Fica conosco Senhor, uma oportunidade diária de encontro com Deus, um programa destinado a você que deseja crescer na intimidade com o Senhor, um momento de súplica, reflexão e escuta. Fica conosco Senhor. Apresentação, Padre Gilson Jardeni. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido amigo que conosco medita, reza a cada dia, nós nos encontramos nessa quinta-feira, dia 26 de maio, dia Eucarístico. Nas quintas-feiras, a igreja recorda o mistério sublime da Santíssima Eucaristia. Hoje, nesse dia 26, celebramos também o grande São Felipe Neri, que nasceu em Florença, na Itália, em 1515, chegando a Roma com o intuito de ser enviado para a missão através dos jesuítas, ele começa ali a dedicar-se ao apostolado da juventude e estabelece uma associação em favor dos doentes e dos pobres, levando uma vida de grande perfeição cristal. Um grande homem, marcante no seu tempo, na sua história e no lugar onde Deus lhe permitiu fazer o seu apostolado, tinha outro sonho, porém a graça de Deus o guiou para aquela circunstância específica. Deixa para nós essa grande lição, florescer, dizia dias atrás em um outro programa, onde nós estamos plantados. Pregar, anunciar, oportuno e inoportunamente, em toda circunstância, é preciso ser presença de Deus, sinal de Deus, boca de Deus. E seguindo na nossa reflexão desse mês, junto com Santa Rita de Cássia, te convido a pensar um pouquinho mais, o mundo jamais podia imaginar que uma mulher frágil e sofrida nos desse toda a confiança de que precisamos para prosseguir. Nós somos ensinados e treinados para ser ou pelo menos parecer fortes e às vezes nós temos medo do fracasso. Boa parte das vezes, irmão querido, nós contamos vantagens uns para os outros, tentando esconder o que realmente somos e os nossos limites. Contamos vantagem porque não queremos nos sentir inferiores ao outro. E aí nós vamos fantasiando sobre nós mesmos e com isso fugimos da realidade. Boa parte das vezes, nós vivemos nos escondendo atrás de máscaras, de maquiagem, de fantasia, mas não precisamos atuar e muito menos viver um outro personagem, criar para nós um personagem. A autenticidade deve ser a marca de cada pessoa. Afinal de contas, pensa sobre isso. Nós somos únicos, únicos, nós somos irrepetíveis. Deus nos fez de maneira ímpar, única, irrepetível. Não temos necessidade de encenar, de atuar, de criar um personagem. O que nós precisamos para alcançar a santidade, a vida na graça, é exatamente sermos nós mesmos. Não há nenhum motivo para nós nos escondermos atrás de representações. Muito melhor é reconhecer quem nós somos e o que fazemos para, a partir disso, modificar aquilo que é absolutamente necessário. Acolher a graça de Deus e prosseguir. Quando nós olhamos para Santa Rita, não encontramos nela qualquer temor em ser ela mesma. Ela é autêntica. Quando olhava para si mesma, via-se como uma mulher de Deus e não como as pessoas a viam. Uma coisa é nos enxergar com os olhos dos outros. Outra coisa bem diferente é nos enxergar como Deus mesmo nos enxerga. Ela poderia se tornar amargurada, mas preferiu ser doce. Introduziu verdade numa sociedade marcada pela mentira e compaixão no mundo envolvido pela crueldade e insensibilidade. Mesmo em meio à escuridão, ela manteve a esperança na luz que brilha. Rita decidiu brilhar quando todos apagavam sua luz interior. De onde ela conseguia, extraía, tirava tanta energia para movimentar sua vida em meio à escuridão do mundo? Exatamente da confiança em Deus e da verdade, da seriedade, da clareza acerca de si mesmo. Muitas vezes vi-me em perigo de morte. Dos judeus recebi cinco vezes, os quarenta golpes menos um. Três vezes naufraguei. Passei um dia e uma noite em alto mar. Fiz numerosas viagens. Sofri perigos nos rios, dos ladrões. Perigos da parte dos meus irmãos de estirpe, dos gentios. Perigos na cidade, no deserto. Perigos no mar. Perigos dos falsos irmãos. Mas ainda fadiga e duros trabalhos. Numerosas vigílias. Fome e sede. Múltiplos jejuns. Frio e nudez. Aonde nós encontramos isso? Na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, versículos de 23 a 27. Ao ler esse trecho, sem saber quem é o seu autor, certamente creríamos ser o mais fracassado dos homens. As imagens que povoam nossa mente, com certeza, são imagens de uma pessoa marcada pela tragédia, pelo sofrimento, pelo importúneo, por aquilo que não deu certo. Alguém que decididamente não deu certo na vida. Mas o que mudaria em nós, quando soubéssemos que o autor dessas palavras foi o grande apóstolo Paulo? Ele era um fracassado, alguém amaldiçoado, esquecido por Deus? Nós sabemos que não. E nós também não somos assim. Nós também somos homens e mulheres criados por Deus para a eternidade, para a autenticidade, para a verdade, para a felicidade, para a realização. Mas muitos de nós, muitas vezes, preferimos nos fazer vítimas. Ou criar para nós um personagem e um mundo fictício, imaginário. Queridos irmãos, é bonito. Quando nós lemos, na Divina Comédia de Dante, Primeiro o homem, depois o santo. Primeiro o homem, depois o santo. É preciso ser autêntico. É preciso assumir a realidade acerca de nós mesmos e daquilo que nos cerca. Só assim nós seremos capazes de transformar a nós mesmos e a realidade que nos cerca e nos santificar. Te convido a oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reza comigo. Eis-me aqui, ó bom e docíssimo Jesus. Contemplando sua face sacrossanta, eu imploro, ajuda-me ser aquilo que eu sou. Ajuda-me, Senhor, a corresponder com aquilo que o Senhor deseja que eu seja. Mas primeiro, ajuda-me a acolher a circunstância em que eu me encontro. Ajuda-me, Senhor, a aceitar, a integrar em mim, para que eu possa devagarinho restaurar a sua santa imagem, para que eu possa ser reflexo da tua graça no meio desse mundo. Ajuda-me, Senhor, a ser sua imagem e semelhança. Dá-me aceitação, sabedoria, discernimento e paciência. Fica comigo, Senhor. Fica sempre comigo. Amém. Querido irmão, que o Senhor te abençoe e te guarde, e que não te falte disposição para viver com realismo a sua vida. Um forte abraço e até amanhã com a graça de Deus.